Música Senhora Carla, qual é a mais recente conquista da senhora? Bom, no propósito da mudança de 2017, uma das coisas que eu havia colocado era que eu precisava de um estágio, gostaria de trabalhar na minha área. E todo ano na faculdade, abria vagas para trabalhar em vários setores. E eu escolhi um setor, um setor que eu gostaria muito de trabalhar, só que eram só duas vagas. A gente pensa, a gente fala assim, nossa, não vai dar certo, porque é muito concorrido, então não é possível. Mas assim, por fé, eu coloquei o meu nome, coloquei naquela vaga que eu queria fazer aquele estágio, naquele setor. E eu fui chamada, já em janeiro eu fui chamada, consegui, fiz 15 dias. E eu falando com Deus, eu falei assim, Deus, eu quero continuar trabalhando, eu quero estar na área, quero já começar a ganhar experiência. E a minha professora, eu conversando com a professora, ela falou assim, eu estou te indicando este lugar que é de confiança, é na tua cidade, e você vai lá e conversa com a mulher. Aí, pois bem, nessa semana agora, eu cheguei, conversei com a mulher, eu falei que eu havia feito estágio, as recomendações. Aí eu falei, ainda entreguei um currículo na mão dela, ela falou assim, não precisa, você pode vir trabalhar, você pode vir começar agora, depois do carnaval, a vaga é tua. Isso, para mim, é uma conquista maravilhosa, porque já fazia tempo que eu estava pedindo, é um horário acessível, então não vai me atrapalhar, não atrapalha com a faculdade, não atrapalha com a obra, e é três quarteirões da minha casa. E é aquela coisa, né, dona Carla, a senhora é um fruto de oração, um fruto de um propósito, e não é porque o propósito da mudança acabou, que a senhora parou de orar, que a senhora parou de buscar nesse sentido. Ah, não, com certeza, é... sempre intensificando cada vez mais, é na área profissional, é na área espiritual, principalmente na área espiritual, porque foi a partir da área espiritual que eu comecei me fortificando, e depois pedindo para as demais áreas. Realmente é aquela palavra se cumprindo, como imaginou a sua alma, assim é. Com certeza, e cada vez mais e melhor, em nome de Jesus. E hoje, dona Carla, a senhora está feliz, abençoada? Abençoada e cada vez mais.